Bom, hoje a gente está aqui em Damasco e eu vou mostrar para vocês, a gente tem um lugar chamado Rassim, que é um dos principais centros turísticos, justamente pela beleza e por você ter uma visão muito boa daqui, que você consegue ver toda a Damasco através desse lugar aqui. Então aqui é um restaurante que a gente parou para tomar um café e vou aproveitar para mostrar para vocês a visão que a gente tem daqui. Então vocês vão ver aqui o restaurante. Então vamos lá. Então vamos lá. É isso aí, mais tarde tem mais vídeos. Tchau.